Na noite de segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023, foi realizada a 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram a apresentação de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva, João Batista de Araújo e Silva, Divino Rosa de Miranda e Wilson Pereira da Silva. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.